Bom dia, primeiro dia de agosto, celebramos nesse mês o mês vocacional. É muito importante que a gente perceba que nós somos chamados por Deus, a existência, uma existência que é fruto do amor dEle através dos nossos pais, através da sociedade, por isso nosso compromisso com a vida não é apenas compromisso só com existir, mas com todos aqueles e com tudo aquele que favorece a dignidade de viver conforme fruto do amor de Deus e como alguém que ajuda também os outros a perceberem que todos somos irmãos e fruto desse amor de Deus. E, obviamente, pelo fim de semana, a Igreja olha para nós, sobretudo os ministros de Deus. A gente celebra nesse fim de semana praticamente o dia do Padre, que é liturgicamente colocado no dia 4, que é o dia de São João Maria Vianney, o Padreiro dos Paracos. E nesses dois dias, tanto de amanhã, no domingo de agosto, celebra-se a figura e se reflete a respeito da importância da vocação de ministros para servir a comunidade, de ser exatamente aqueles que vão agir na pessoa de Cristo. Por isso a palavra ministro quer dizer aquele que é o menor, aquele que é o servidor. Também a gente aproveitou nesse fim de semana, nessa semana quinta, para amanhã, às 10 horas, eu fazer a minha grande culminância com a Santa Missa, culminância, sim, de agradecimento a Deus por esse período em que estou com a Paróquia São Paulo Apóstolo, quase cinco anos. E exatamente na terça-feira, dia do Padre, dia do Pároco, dia do São João Maria Vianney, o nosso querido Padre Marcelo Talon assume essa nova etapa como pastor da Paróquia São Paulo Apóstolo. Nós escolhemos de propósito. Eu agradeço a Deus enquanto a igreja, no primeiro domingo, celebra o Dia do Padre e no dia 4, o Dia do Padre mesmo, celebrando pela memória de São João Maria Vianney, vocês recebem o novo Pároco, o Padre Marcelo Talon. Eu queria, portanto, dizer aqui duas coisas para todos vocês. Primeiramente, obviamente, que muita gente gostaria de estar tanto na missa amanhã, como na missa no dia 4, com o Padre Talon. Mas nós estamos não só com restrições em Macaé, ainda não temos restrições, que é uma etapa que permite que pessoas possam participar na Santa Missa ou dentro da igreja das cerimônias. Simplesmente ainda não podemos. Inclusive, existem até multas previstas. Mas, independente da multa ou coisa parecida, o grande mandamento nosso é a caridade. E as igrejas estão vazias, ou não estão com... Os seus templos estão vazios, porque exatamente a gente deseja que o grande mandamento da caridade, que não só é vivido no respeito de não contágio para os outros e para si mesmo, seja o grande rosto de tudo aquilo que a gente proclama com Jesus Cristo. E por Jesus Cristo, respeitam a vida, mas a vida, que não é um conceito, é simplesmente o irmão, nesse momento de pandemia. Então, eu queria pedir muito a todos que amanhã, como no dia do Padre Talon, que vai assumir a paróquia, dia 4, que a gente participe pelo Face da paróquia, pelo Face do texto dos homens, que a gente se junte aí em oração e eucaristia. Então, por favor, amanhã só tem a equipe que está prevista, como também na celebração da aposta do Padre Marcelo Talon, tem os padres, o bispo e o equipe que está prevista, porque não estamos ainda nem em Macaé, em clima de restrições. Eu espero que todos entendam e se unam a nós, nessa experiência de oração, através da mídia, através da eucaristia, pela televisão ou pelo YouTube. E também quero dizer a todos que, a partir de amanhã, dia 2 de agosto, eu encerro todos os apps de comunidades, pastorais e movimentos, porque, não sendo mais o pastor e sendo o Padre Marcelo, é com ele e no celular dele, que esses apps devem funcionar. No entanto, as pessoas a nível pessoal, que têm comigo os apps, onde a gente conversa, onde as pessoas colocam suas questões pessoais, onde a gente orienta, a gente poderá continuar. Mas eu preciso que as pessoas digam o seu zap, e eu quero continuar. Não tendo essa frase, eu vou também bloquear. Tá bom? Então, eu agradeço a todos, peço que rezem por mim, e amanhã estaremos juntos, na Santa Missa, às 10 horas da manhã, e todos vocês juntos, no dia 4, 19 horas, na Santa Missa, com o Sr. Bispo Dom Luiz Antônio e o Padre Marcelo Talon, assumindo a paróquia de São Paulo Apóstolo. Que Deus abençoe a todos, um bom fim de semana.